Por acaso você tem o sonho de se tornar um pro player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do Dreamteam.gg Mais de 700 mil usuários cadastrados, jogue por diversão ou de forma competitiva De qualquer forma, aqui é o melhor caminho para você se tornar um pro player Poste seu cadastro agora e encontre seu time ideal Dreamteam.gg, o link está na descrição Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra As suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja, está na descrição Segue a caldo cachorro Até que é louco, mano, essa faca aqui Aqui eu vou ficar com essa fira, né? Coloquei, galera, calma, só coloquei essa faca aqui para ver como ela é Como não pegou, mano? Como não pegou nenhuma bala, velho Troada Vai bancar para mim? Espera aí, espera Manda, manda, manda Tá, já vaza, irmão Ai, o cara foi Tem mais um Tem mais um Outra, né? Outra, né? Outra, né? Renade out Olha a nossa, rapaziada Vai ter um cara aí, azul Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Só graça, mano Fui rushar na porta as duas, mano Parece que eu me lasquei tantinho Eita, periola Tio, usamos a minha ciência aqui Ah, tipo Não, 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 não Cara, na real Os caras não estavam cegos, não E um estava atrás da caixa Quer banho para você? Então já foi, irmão Foi muito da boa também Pelo amor de Deus Ai, carai Pisaguei tudo boa aqui Eita, mano Mano, tá minhado o outro Tá mais um minhado aí Nice Tio, pra minhar tudo, mano Que isso Que que é isso? Paulo, você tá, mano Jogando muito bem hoje Que que é isso, mano? Mas ficou cego, hein, tio Nice Ai, cara aí Que susto Eu vou botar isso sim Tá bom Matei Ai, meu Deus Ô, nem show Show lindo Vamos, calma aqui no treo, ó Ixi Nossa, o pai logo levou a dar smoke Pézinho, mano aqui, pézinho, mano aqui Pézinho, mano aqui, pézinho Choramba, xoramba, xoramba, xoramba Dá um pé aqui Meu Deus Nossa, o cara viu minha cabeça, mano Quarenta e seis aí, né, garoto Nice Puxou, mano Que isso, tio Pai, tá o spray da... Tá o spray da AUG, né, esse bagulho, mano Tá louco Um tap Nossa Tomei É, pra deixar pressão, né Nice Poxa, ainda dei dando esse negócio aqui Smocar, ó Chama no 4k Ô, Paulo, sobe esse round pra não ficar dois alpear Caralho, meu Deus Só porque tava 16x0, mano Que isso, fogo em quente do carai Que isso Tá freuda Ah, mano Vai ser Só porque ia ser de zero Só porque ia ser de zero Ah, que ar de lixo, mano Ah, vai ser Cachorro nuba Ô, como um HS de M4 Tira 57 do maluco, tio Mais dois, entrou Como eu vou ser Meu Deus do céu Ô, vamos fazer uma substituição Deixa eu voltar pra esse negócio Faca bonita Foi eu que tirei o brilho do CES Só pode ir por fora Olha pro... Que isso Como não pegou o HS nesse Eu cravei na cabeça Caralho É agora É agora Ah, chupa Foi, foi o atap Foi, se fodeu Não tem o ESC da alpe também Bangar pra você e dar um atap e meio, Paulo Relaxa, ó Banguei, banguei Ai, carai Ah, olha onde tá essa bicha Ah, jogou bem Jogou bem Bora, green, bora Ô, green, bora Green, para, bora Deixa eu ver É que eu faço o baile no espaço, mano É mó difícil Mano, passou pra esquerda Pra deixar eu passar Ó, green, cê perde spawn de propósito Mano Tá louco, tio O cara perde Spawn de propósito Nesse bagulho Nossa Tampão Tampão Tio, cês tão jogando muito mal, mano É isso Cês tão, tio, jogando muito mal Dá miada Nossa 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 Como não pegou Que jogo mentiroso Caralho Cara, eles não esperam, mano Ô, quase pegou aquela bala Cê viu, Paulo Cês tem que ter calma, mano Cês tão morrendo do nada Começou a comer ali na aça Cê não tava smokando Ai, meu deep neighbor Meu Deus do céu Não, não acredito, cara Tá bom Ah, esse é o mangá de cara Caralho Caralho avançado na smoke Ajuda, porra Relishor Mais um Bom trabalho Tio, deu até Mais um, Paulo Cê não crê, né Tá, tem tudo aqui, mano É tudo aqui, mano Ah, não Impossível O cara me varou, véi O cara me vara aquela bala, véi Ah, os caras sabem que há já Os caras sabem que há já Já vão subindo Mais um Ah, mano Que isso, time Pelo amor de Deus Ah, cara Vai perder a partida, mano Por besteira, véi Não é Foi, mano O negócio é o seguinte Tem que manter o foco Começou a trocar nego de posição do nada Sem avisar, né, Green Tchadrez, tchadrez, tchadrez Tá ali, mano Sabia que tinha Tá duto, duto Dei 53 no duto Eu sabia que tinha duto Nice, Paulo Não abre Mano, não morre Tira a cara, mano Tira a cara Paulo, você tem que preservar Porque o Green Tá morto, mano Nice, Green Nossa Paulo, eu tava no TK do bando Tem um bomba aqui Eles vão dar retake Daqui a pouco Só de outro tempo Onde tá esse cara? Vai pra lá Vai pra lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai abrir o 2 Ó, não pode perder esse round Graças a Deus Calma aí Não abre mais não Cuidado aí Ó, o B pode ter avançado Sai de lá Desmoquei passagem Na hora de entrar A, véi Tchadrez, costas, costas Tchadrez 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 Vou tirar a cara Calma, Paulo Eu tinha que sair de lá Eu tinha que sair de lá Tira a cara Relaxa Vou bangar uma aqui Nice Eita O pai joga, hein Oh, meu Deus do céu Cinquantaps em uma partida Vai ter impressionado Porque eu não tô acostumado Tá ligado? Se fosse assim Ele não estaria acostumado Essa vai pro canal, hein, galera Então, todo mundo que tá aqui na live Fica ligado que essa vai pro canal Tchadrez 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 E we're alright